Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com esse evento tão importante, do Sindicato dos Parcais, da Vezes de Unida, a todos os nossos organizadores e organizadores desse evento. É muito importante essa discussão de articular previdência, saúde, assistência, educação com a questão da dívida pública. Porque como a gente vê no orçamento público, a gente vê onde está a prioridade do governo. Pode até passar na tela. Nossa Auditoria Cidadã da Dica, nós sempre fazemos esse gráfico de pizza, o famoso gráfico de pizza do orçamento federal. Em 2017, por exemplo, nós tivemos aí essa parte amarela do gráfico, que a gente pode ver aí bem destacada, 39,7% do orçamento destinado para juros e amortizações, que é o pagamento principal da dívida. E o governo dizendo que o rombo está na previdência. Previdência é aquela parte verde, a direita, que tem 25,66%. Ou seja, se gasta menos com a previdência, que beneficia dezenas de milhões de brasileiros, se gasta menos por isso do que com a dívida pública, que beneficia principalmente grandes investidores e bancos. Então, a gente começa a entender qual que é realmente o verdadeiro rombo do orçamento. E aí, é interessante a gente observar também os contra-argumentos. Sempre que a gente fala em dívida pública, com o governo, ou com analistas neoliberais de direita, ou com aqueles famosos blogs de ultradireita, eles sempre gostam de ficar dizendo que a dívida não tem por que questionar, não tem problema nenhum, eles atacam também esse gráfico dizendo que um dos argumentos mais comuns que eles usam para esse gráfico é que nessa parte amarela nós consideramos a chamada, o que eles chamam de rolagem ou refinanciamento da dívida. O que seria isso? Isso é o que ocorre quando o governo tem que pagar o principal da dívida, e ele não tem recurso para pagar. A dívida é tão grande, a taxa de juros é tão grande, o governo não tem recursos dos tributos para pagar os juros e a amortização que está vencendo. O que ele faz? Ele toma novos empréstimos e aí com esses novos empréstimos ele paga o principal da dívida. E aí os neoliberais gostam de dizer o seguinte, não, mas isso aí quando você toma uma nova dívida para pagar a dívida velha, isso aí é só uma troca de dívida velha por nova, não envolvendo custo efetivo para o Estado. Só que qual que é o problema desse raciocínio? É que quando nós investigamos essa questão lá na CPI da dívida, que a gente vai até colocar aqui depois na nossa apresentação, o governo contabiliza o pagamento de grande parte dos juros da dívida, dos juros, como se fosse o principal rolado. Ou seja, se toma novos empréstimos, na verdade é para pagar juros principalmente, não é para pagar o principal. O principal se paga também, mas com outras receitas. Por que você está falando isso? Porque sempre vem esse argumento, ah, por que vocês consideram a rolagem? É, mas o governo considera grande parte dos juros e contabiliza como se fosse rolagem, aí fica fácil, quem mascara as estatísticas fica fácil de dizer depois o que é uma coisa e o que não é. Depois do debate, se ele quiser aprofundar essa questão, porque é importante, toda vez que a gente coloca esse gráfico, sempre muitos analistas costumam, principalmente os analistas de direita, costumam vir com esse argumento. Agora, o que eles acabam confessando? Eles acabam confessando que uma das grandes potencialidades de arrecadação de um país é o quê? É o endividamento. Um país pode se endividar, ele pode emitir moeda, ele não é como uma família, ele pode cobrar tributos de grandes fortunas, ele pode mexer na política, onde que está indo os recursos. O governo tem essa capacidade. E no Brasil, infelizmente, não se tem um tributo sobre grandes fortunas, o governo não utiliza a capacidade de emissão de moeda para investir na atividade produtiva, e também o endividamento que o governo tem feito tem sido usado para quê? Para pagar juros da própria dívida. Ou seja, todas as potencialidades econômicas que vários países, que hoje são ricos, entre aspas, lá no norte usam, déficit orçamentário, endividamento, isso o Brasil não utiliza para desenvolver o país, para investir no país. Aqui no Brasil se utiliza isso para quê? Para pagar juros da própria dívida. Então, estamos num círculo vicioso, onde a maioria das riquezas nacionais é utilizada para abastecer essa parte amarela do gráfico. Então, a gente pode até verificar, por exemplo, a área da saúde, que é a parte imediatamente embaixo da previdência, 4,14%. Ou seja, o que se gastou em 2017 em saúde é pouco mais de um décimo do que gastou com a dívida pública. A gente poderia pegar, por exemplo, a assistência social, que é o tripé da Seguridade Social, assistência, previdência e saúde, 3,35%, menos de um décimo do que se gasta com a dívida pública. Então, a gente começa a entender qual que é a prioridade do governo. É atender a previdência? É atender aos direitos sociais? Não é. Infelizmente, a gente vê que é o pagamento dessa dívida pública. Só de passão. E aí, o que acontece? O que a gente poderia logo questionar? Mas a dívida pública não serve para abastecer o governo de recursos, para investir? Não, no Brasil é o contrário. No Brasil, ela serve para subtrair recursos, para subtração de recursos públicos. Por quê? Porque essa dívida, como a gente vai ver logo a seguir, ela é uma dívida que vem de quê? De juros sobre juros. Essa dívida, como a gente vai colocar logo depois, ela não serviu para se investir na saúde, na educação. Ela vem de juros sobre juros. E o maior beneficiário, setor financeiro. E o pior, ainda se utiliza desse círculo vicioso que eu coloquei agora, para quê? Como instrumento de chantagem para implementação de reformas. previdência, privatizações, porque a dívida está explodindo, tem um déficit, então nós temos que fazer a reforma da previdência. Temos que privatizar tudo que não tem dinheiro. O discurso é sempre esse. Ah, não tem dinheiro, não tem como. Temos que fazer a independência do Banco Central, para que o Banco Central seja o jargão que eles usam, seja técnico, como se pudesse o órgão político ser técnico, ser isento. Não tem jeito. Ele já é submisso ao mercado financeiro. E aí, para completar esse círculo vicioso, o que eles acabam fazendo? As políticas do endividamento público, quais são, principalmente? Juros altos, mesmo esse juro de hoje, de 6,5%, parece barco, mas se você olha no país do norte, tudo juros negativos, se for olhar, comparar com a inflação, assim que eles tentam combater a crise. Aqui não, aqui são juros sempre altos, e se a gente for olhar a taxa de juros efetiva da dívida pública, que paga efetivamente os títulos da dívida pública, é cerca de 10% ao ano, muito maior do que a segunda. Então, por que eu estou colocando isso? Que essa política que prioriza o pagamento da dívida pública, o que é? Ajuste fiscal, altas taxas de juros, redução na base monetária, tudo isso gera a crise, gera a recessão. Como foi bem colocado aqui na palestra anterior, num momento de crise, se aproveita esse contexto exatamente onde as pessoas não têm os direitos exatamente para ficar, parecendo que não tem como mesmo. Não, não tem jeito. tem que fazer mesmo. Muita gente, inclusive, para a eleição, caiu nessa conversa de que muitos eleitores acabaram acreditando. Não, realmente não tem como. Tem que fazer mesmo a reforma da previdência, tem que fazer mesmo a reforma do trabalhismo, porque não tem jeito. só que essas pessoas, é claro, da grande mídia, agora o tal do WhatsApp, os fake news, não mostram o gráfico de pizza, porque se mostrasse, as pessoas iam saber que é possível, sim, ter os direitos. Onde que está a riqueza nacional? Infelizmente, se for utilizado, esse desconhecimento das reais causas da crise, se falou que é porque é comunismo. O que é isso? É ajuste fiscal. Olha só, como que se denegriu a imagem do socialismo? Não tem nada a ver. Foi um grande ajuste fiscal que aconteceu. Pode passar. E aí, como sempre, vem as falácias. O atual governo sempre falando em déficit da previdência, utilizando-se do conceito de déficit, como sempre, dizendo que no ano que vem vai ter um déficit de 218 bilhões no regime geral de previdência. Só que isso aí, como a gente sabe, é a mesma coisa que rasgar a Constituição, porque pelo artigo 194 da Constituição, a seguridade compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a segurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. E aí, o principal, artigo 195, a seguridade social, ou seja, o que é a seguridade social? Saúde, previdência e assistência, será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante de recursos, governos, orçamentos, orçamentos, ouçamentos, e das seguintes contribuições sociais. E aí, a Constituição coloca folha de salários, faturamento, como, por exemplo, a COFINS, que arrecada centenas de bilhões de reais, o lucro, a CSLL. Como que o governo fabrica o déficit da Previdência? Ele considera como receita da Previdência só a folha de salários, a contribuição sobre o INSS, e desconsidera a COFINS, a CSLL. Agora, quando a gente considera toda a seguridade social, ou seja, todas as receitas da seguridade, inclusive a COFINS e a CSLL, e incluímos também as despesas com saúde e assistência, nós temos, pode passar, isso aqui, que é o resultado da seguridade social. se a gente é calculado pela ANFIP, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, os contínuos superávites acumulados, que nós temos desde 2005, e como eu coloquei antes, a própria crise econômica, fabricada pelo próprio modelo neoliberal de endividamento público, que leva a altas taxas de juros e corte de gastos sociais, ajuste fiscal, gera uma tremenda de uma recessão, e o que acontece com a arrecadação? A arrecadação, claro, que cai. Aí, o que acontece? Vêm os defensores da reforma e falam assim, ah, viu, 2016 tem o teste na seguridade, então tem que fazer a reforma, pelo contrário, o teste não tem nada a ver com o suposto excesso de despesa ou de investimento na seguridade, o teste tem a ver com queda na receita, devido a uma política recessiva, né, então, os diagnósticos, eles são viesados de uma forma a justificar a reforma, mas quando a gente olha o superávit acumulado da seguridade social, desde 2005, a gente vê e tem mais de um trilhão de superávit acumulado nos anos anteriores. Não é por outra razão que se a gente olhar a conta única do Tesouro, hoje, a data de hoje, o que o governo tem em caixa, né, lá, pronto para gastar, ninguém fala isso, a grande mídia omite que hoje no caixa do Tesouro Internacional, existe 1,2 trilhão de reais no caixa e não se fala nisso, por quê? Porque a ideia é propagar a ideia de que o Estado está quitado, para justificar as reformas, quando o correto seria usar o que tem em caixa exatamente para isso, o caixa do governo na época de crise, exatamente para investir, só a tributação sobre esse investimento já equilibraria o teste, ou seja, tudo isso é um grande círculo vicioso, né, faz o ajuste fiscal, aumenta o juro, cai a arrecadação, aí dá o teste, aí diz, ah, viu, deu o teste, tem que fazer reforma, tem que cortar, tem que fazer essa emenda nefasta a 95, a do congelamento dos gastos sociais, dos investimentos sociais, por 20 anos, isso não existe em nenhum país do mundo, congelar investimento social por 20 anos, isso é um absurdo, principalmente quando a gente olha que o problema não é o excesso de gasto, o problema é a queda na arrecadação, como eu coloquei, a falta de uma reforma tributária, né, precisa tributar os ricos, precisa tributar o setor financeiro, né, e obviamente precisa, como a gente vai colocar agora, auditar a dívida pública, né, agora vou passar algumas telas, pode passar essa, pode passar mais uma, mais uma, eu vou avançar aqui, pode avançar, né, essa aí, eu só vou relembrar aí a proposta que está sendo colocada, né, que é o regime de capitalização, que a gente ouve aí o Paulo Guedes sempre defendendo, né, a proposta do governo é exatamente reduzir os direitos, né, da Seguridade Social, da Previdência, para empurrar as pessoas para capitalização, é claro, eles querem isso, né, e aí, obviamente, que vem, né, os custos de transição, como é que vai financiar isso? Os atuais aposentados hoje são sustentados pelos atuais trabalhadores, se os atuais trabalhadores passarem a contribuir para um fundo, quem vai financiar os atuais aposentados? Aí, eles vão dizer, fala, ah, aumentou o déficit, tem que fazer mais reforma, tudo uma grande armadilha, além de mais, Previdência é sinônimo de segurança, não de risco, né, porque a capitalização, ela é incerta, né, o Chile que diga, né, pode passar. Bom, aí, vem o governo e fala, ah, mas vocês são irresponsáveis, vocês que defendem rever a auditoria, fazer a auditoria da dica, vocês, na verdade, estão querendo fazer o calote, vocês são irresponsáveis, se tem uma dica, você tem que pagar, né, ele sempre vem para esse discurso, né, mas nós, não defendemos calote, nós defendemos a auditoria para responder todas essas perguntas que estão aí, somente uma auditoria pode responder, pode passar. No Brasil, a auditoria da dívida está prevista na Constituição Federal de 88, no sobrevissido popular do ano 2000, mais de 6 milhões de votos, 6 milhões de pessoas votaram não ao pagamento da dívida sem a realização da auditoria prevista na Constituição, e aí, como não foi feita a auditoria, nós criamos, então, a auditoria citadã da dívida, que é uma auditoria feita pela sociedade. conseguimos a CPI da dívida pública em 2009, 2010, mas não conseguimos aprofundar na análise, por outro lado, porque a CPI foi muito pequena, muito curta, e não conseguimos aprofundar para fazer uma verdadeira auditoria, mas descobrimos muita coisa, você que já está terminando aqui o seu tempo, mas faça duas telas para frente, mais uma. Vejam só, qual que é a grande questão sobre a dívida pública? Hoje em dia, nós temos essa tal de dívida interna, porque o que é dívida interna? É o que o governo deve em reais, porque tinha a tal da dívida externa, agora foi reciclada, agora nós temos a dívida interna que também beneficia os estrangeiros, e os estrangeiros vêm aqui também ganhar com a dívida interna. Mas o principal disso aí é responder uma perguntinha simples. Como é que uma dívida, sabe, de 86 bilhões de reais no final de 94, para, por exemplo, em 2015, para 4 trilhões de reais? Como que pode uma dívida sair de 86 bilhões para 4 trilhões? Em 20 anos. Essa é a grande questão. Por quê? Aí vem o governo e fala, viu, está aí na prova, tem que fazer a reforma da previdência, gasta muito a previdência, gasta muito a saúde, tem que fazer a PEC do teto de gasto, senão a dívida vai explodir. É sempre esse o discurso. Será verdade? Nós, da auditoria cidadã da dívida, vamos investigar. Pegamos, por exemplo, como se comportaram as contas públicas de 95 a 2015. Pegamos, de um lado, a arrecadação tributária e, de outro, os gastos sociais. Tudo. Previdência, servidores, educação, contas, segredos, tudo. Todos os gastos. chegamos a uma simples conclusão. Que a arrecadação tributária nesse período foi maior do que todos os gastos sociais. E sabe em quanto que foi maior? O simples valor de um trilhão de reais. e aí a gente começa a descobrir mais como? Isso, no jardão dos economistas, se chama superávit primário. O superávit primário feito nesses 20 anos foi o quê? Um trilhão de reais. E, mesmo assim, a dívida se multiplicou por 40 vezes. E agora eles falam que, para resolver o problema da dívida, tem que cortar mais. Já cortando um trilhão. O que está por trás disso? Uma simples constatação de que essa dívida, ela não tem nada a ver com o suposto excesso de gasto social. Já provamos. Não é verdade que se gastou muito mais do que se arrecadou como os neoliberais possam dizer? Na verdade, o que aconteceu? Juros sobre juros. E aí, tem muitas coisas aí que nós temos que investigar. Por que essas taxas de juros são colocadas dessa forma? Poderia-se dizer porque se a taxa de juros fosse menor, a inflação iria explodir? Sempre tem. Os neoliberais sempre têm o contra-argumento. se a gente vai reclamar da taxa de juros, eles vêm lá e falam se abaixar a taxa de juros, a inflação explode. Qual que é a historinha que está por trás dessa teoria econômica? Na verdade, não é teoria, isso é um panfleto neoliberal de que a inflação no Brasil existe porque as pessoas consomem demais. Onde já se viu isso? Numa crise dessa? Quando a gente foi investigar, a gente viu que a inflação no Brasil é o que que é? É preço administrado pelo próprio governo, é o gás, é a energia, gasolina, transporte público. O que que adianta subir juros para baixar o preço de administrado pelo próprio governo? Não adianta nada. Pode botar o juro lá em cima e não vai cair o preço da energia, não vai cair o preço do gás porque é preço dado por decreto. Então, só isso já mostra toda a ilegitimidade da política de juros e vários outros ricos que a gente podia colocar aqui no debate. Quem quiser pode perguntar. E o último item para passar que é importante a gente debater aqui que é o último argumento deles. porque você pode até dizer, não, tudo bem, vocês têm razão, mas se não pagar a dívida o prejudicado vai ser nós mesmos. Esse é sempre um argumento que os calo-liberais adoram falar. Será verdade? Nós começamos a investigar. O Tesouro Nacional tem umas planilhas lá que são totalmente viesadas porque eles omitem grande parte da dívida pública que beneficia os grandes investidores, os bancos. Eles gostam de falar, o Tesouro gosta de falar, não, essa dívida é só 20% dos bancos, só 20%, porque eles omitem grande parte da dívida pública. Quando a gente considera toda a dívida interna, a gente vê que os bancos, que os próprios bancos investem, não é a pessoa física, é o banco, 41%. mais os estrangeiros, que também não tem nada a ver com a gente aqui, 9%. Seguradoras, 3%. Também tem uma certa ligação com o setor dos bancos. Somando essas três fatias, já dá mais da metade da dívida que está na mão dos banqueiros, dos estrangeiros ou da seguradora. Nós não somos bancos, nós somos para trás, nós estamos aqui nos sindicatos dos bancares, nós não somos banqueiros, então, nós não estamos na parte azul, não estamos na parte vermelha nem na parte feira. Aí vem o governo e fala, ah, mas olha só, o fundo de investimento, olha aqui, 21%, você que sobra um pouquinho de dinheiro do seu salário, você deposita no fundo de renda fixa lá, então você também é credor, eles gostam de dizer isso. Está certo, fizemos um requerimento de informações com base na lei de acesso à informação, e devemos saber quem são esses beneficiários finais. E aí vem o governo que fala, não, sigilo bancário, nós não sabemos quem é, quem são eles. Diz que não sabe, mas depois vem e fala, vocês mesmos, então para de falar, não responde quando a gente pergunta oficialmente, então para com isso. Vou falar desses fake news, tipo somos nós, poder até ter uma migalha lá, mas isso é a grande estratégia de legitimação da dívida, se dá uma migalha para os trabalhadores para depois dizer que beneficia todo mundo. E o último caso, que eles gostam muito também de falar, se não pagar a dívida, vai afetar os fundos de pensão, os trabalhadores investem em fundos de pensão e tal, e aí se não pagar a dívida, os fundos de pensão vão quebrar. Aí eles mostram esse dado aí da Previdência, tem 19% da dívida pública, interna, federal, que está nas mãos de entidades de Previdência. Aí a gente vai investigar, mas espera aí, que entidades de Previdência? Eles misturam aí, tanto os fundos de pensão, que são as entidades fechadas, como as entidades, a Previdência aberta, que qualquer um vai lá e coloca, pode chegar um bilho horário lá e fazer um fundo privado de Previdência. Quem sabe a Previdência do Meirelles, que ele ganha lá mais de 200 mil por mês, do Banco de Posto, quem sabe não está ali também, fizemos requerimento de informações e o governo fala que seja um bancário, não pode mostrar. Então, fica difícil, quando a gente vai ver os dados lá da Secretaria de Previdência complementar, os dados do que que os fundos de pensão, aí sim, fundo de pensão investe em renda fixa, não é nem digo, estou mostrando toda a renda fixa, não chega a metade dessas 19. Então, quando a gente considera a dívida como um todo, a auditoria da dívida ela serve também para se segregar os grandes beneficiários dos pequenos. A auditoria ela serve para isso também. Então, para concluir, pode passar, para não ficar só no diagnóstico, a gente tem também algumas propostas de ação, a primeira, claro, essa que nós estamos fazendo aqui, o conhecimento da realidade, saber quem é o inimigo, por exemplo, nos últimos anos, ou na eleição, se falou que o inimigo do problema da crise é porque é comunismo, tem nada a ver, essa política aí que agora é a justa fiscal, tem nada a ver com isso, como se o problema fosse o excesso de gasto social, porque não tem jeito, porque tem débito, que não, o inimigo é exatamente o setor financeiro, que as pessoas se soubessem disso, no Equador, por exemplo, em 2007, foi eleito o governo que prometeu fazer a auditoria da dívida, imagina isso aqui no Brasil, mudaríamos completamente a realidade política, mobilização social consciente, que é o segundo passo, e as ações concretas, pressão sobre os governos, nós da Auditoria Cidadã temos formado núcleos nos estados, temos um núcleo aqui em São Paulo, vou deixar o nosso contato aqui na próxima tela, que inclusive tem alguns presentes aqui, que até tem feito atividades de panfletagem, pega a área de maior circulação da cidade, monta a banquinha lá, distribui os materiais, mostra o gráfico de pizza, por exemplo, mostra para as pessoas, você sabia que o governo está querendo fazer você trabalhar até os 65 anos e tem que trabalhar fichado por 40 anos para não ter desconto no valor da postraduria, coisas assim bem práticas, que as pessoas vão entender a ideia e ver que o problema não é, não é que é impossível garantir direitos, é possível se mudar a política, não é que não tem recurso, o problema é para onde saindo o recurso, não é? Então é basicamente isso, eu deixo o nosso contato, auditorias cidadã.org.br, eu sei que aqui na apresentação a gente passa rapidamente, mas na hora do debate a gente pode aprofundar essas análises, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, aos sindicatos bancários, uma honra estar aqui com esses palestrantes tão ilustres, tão competentes para analisar a conjuntura, é uma honra para mim estar nessa mesa, agradeço muito a oportunidade, obrigado a todos.